Bom dia a todos, nesta terça-feira a presidenta Dilma Rousseff participa às 11 horas da manhã aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2015-2016. O Plano Agrícola e Pecuário é um instrumento de apoio ao produtor para melhorar a infraestrutura de produção, por exemplo, com acesso ao crédito rural. Às 15 horas, a presidenta participa de outra cerimônia, a de inauguração da Casa da Mulher Brasileira de Brasília, a segunda do país. O local, que começa a funcionar amanhã, é uma rede integrada de atendimento à mulher vítima de violência. Entre os serviços oferecidos estão de proteção, segurança, saúde, atendimento psicossocial e também de instituições do judiciário. Às 17 horas, a presidenta vai receber o diretor-presidente da Embraer, Frederico Curado. E às 18 horas, a presidenta do Conanda, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Angélica Goulart. Daniela Almeida, direto do Planalto. E aí E aí E aí E aí